Música Olá, bom dia! Segunda-feira, 14 de agosto, e a semana começa com boa notícia. O Friburguense venceu o Barcelona de 2 a 0, gols de Ziquinha e Lohan. E a torcida já está convocada para a próxima partida, que será em casa contra o Itaboraí. Nova Friburgo vai receber diversos festivais neste semestre. Confira como foi o lançamento com Bernardo Fonseca. Seis eventos prometem movimentar a cidade até o final do ano. Ontem à noite aconteceu o pré-lançamento. A ideia é divulgar com antecedência o calendário de atrativos e garantir a presença do público. O evento contou com autoridades locais, empresários, representantes de associações de produtores, além de instituições apoiadoras e organizadores. Eu acho que quando você junta várias associações, vários entes da iniciativa privada, várias entidades e o poder público, você sai fortalecido numa ação. E quando você consegue falar de seis eventos juntos, mostra que as pessoas realmente estão se falando e que a gente está construindo um novo caminho. Se você tem esses eventos, a divulgação, um calendário de evento, o próprio turista, ele é convidado a vir à cidade não só para ver as belezas naturais, curtir o clima e tudo, não. Ele sabe que tem um evento, o evento do Morango, que convida, que chama o evento da flor, da... Enfim, chama o turista para a cidade. É muito importante. Entre 11 e 15 de outubro, acontece a Festa da Flor, na Estação Livre, e o Festival do Morango com Chocolate, na Praça Dermeval Barbosa Moreira. Ambos prometem atrações musicais e culturais. A Amorango, associação que reúne 40 produtores de morango do município, espera sucesso na edição deste ano. Friburgo precisa de um calendário, assim, certinho, né, de eventos. Acho que isso é uma coisa que já deu certo. Isso movimenta toda a cidade, os hotéis, os restaurantes, e a gente aposta muito nesse evento. Em novembro, é a vez do Festival da Truta, com participação dos restaurantes e hotéis e ainda oficinas gastronômicas. Além desses tradicionais eventos, no mesmo mês, acontecem a Black Fashion, a Festa das Nações e uma edição especial de Natal do Festival Sabores da Serra, com oficinas de culinárias típicas dos países colonizadores de Nova Friburgo. O Friburgo é uma cidade plural. A gente tem uma cadeia diversificada demais do setor produtivo da cidade. Então, assim, é muito importante que a gente valorize esse tipo de ação. A Prefeitura vai se dedicar ao máximo para colaborar em tudo que for possível, no apoio. Se a gente está de portas abertas, o que a organização quiser contar conosco, a gente vai estar de porta aberta sempre. Nós temos produtos de qualidade, nós temos serviços de excelência, nós temos quantidade de coisas que pode se transformar num fator de desenvolvimento permanente da cidade. Nós podemos e devemos melhorar, como eu disse. E para isso, vocês podem contar permanentemente com a nossa ação, com a nossa participação, porque a realização de eventos, através do entretenimento, através da busca dos produtos e serviços locais, com certeza é o melhor caminho para o desenvolvimento de Nova Friburgo. Última chamada para quem procura se qualificar. Andressa Braus tem mais informações. A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia está com vagas abertas para cursos de capacitação. Vou conversar com a subsecretária, a Gessilene Vieira, que tem mais informações. A Gessilene, dessa vez, não são vagas para a área de moda, são para áreas de artesanato, não é isso? É, nós estamos, mas nós trabalhamos com artesanato e aproveitamos exatamente restos de tecidos das confecções. Mas nós teremos agora, dia 14 do 8, próxima segunda-feira, abriremos três turmas em horários diferentes, manhã, tarde e noite, para o artesanato voltado para o Natal, ou seja, decoração de Natal. Bacana. E tem também um outro curso que vai abrir só no mês que vem, né, de modinha? Sim, modelagem e modinha, exatamente, no próximo dia 11 de setembro. E no próximo dia 28 de agosto, a gente vai abrir para bolsas, eco bags, mas esse especificamente tem que saber costurar em máquina industrial. Ou seja, são vários cursos aí abertos. Qual o telefone para quem quiser mais informações? Claro, o telefone aqui é 2525-9145, 2525-9209, fica na antiga rodoviária, né, como as pessoas conhecem na cidade. Muito obrigada pelas informações, fica então essa dica para você que quer fazer um curso para ganhar dinheiro ainda no Natal esse ano. Eu volto para o estúdio. E para comemorar o dia da televisão, na semana passada recebemos os idosos da Legião da Boa Vontade, LBV. E eu conto para vocês como foi essa visita especial. Era para ser um dia normal de trabalho na TV Zoom. Porém, no meio da tarde, uma visita muito especial surpreendeu toda a equipe. A LBV, Legião da Boa Vontade, trouxe os idosos do programa Vida Plena para conhecer os nossos estúdios, como forma de homenagear a todos os profissionais. Pelo dia da televisão, comemorado hoje, 11 de agosto, os idosos da instituição nos presentearam com lembranças e principalmente com sorrisos. A TV Zoom é uma parceira antiga. A gente tem laços bem estreitos, né? Todo o trabalho que a gente precisa divulgar, a gente tem sempre portas abertas aqui na TV Zoom. E nada mais justo do que no dia tão importante, que é o dia da televisão, a gente poder trazer os nossos usuários, as pessoas que a gente atende, para homenagear uma TV tão importante. O apresentador do programa Zoom Motor, Landry Schettini, também não ficou de fora. Ganhou presente e um caloroso abraço. É emocionante, né? No dia da televisão, a gente ter essas meninas e meninos que aqui estiveram para conhecer da LBV, né? Legião da Boa Vontade, para não só conhecer a TV Zoom, mas ainda, além de a presença já ser por si só, né? Uma homenagem à TV, ainda trazerem, né? Para a gente aqui, homenagens feitas por eles mesmos da LBV para a equipe toda da TV. É um privilégio, de fato, emociona muito, né? E a gente tem muito a agradecer a todos eles, com certeza. Por meio de ações socioeducativas, a Legião da Boa Vontade presta auxílio a diversas famílias da cidade, além de colaborar para a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda. A visita promoveu não só uma integração, mas também o conhecimento sobre o que se esconde por trás das câmeras. Muitas idosas não têm noção, nem os usuários têm noção do que acontece por trás das câmeras, então a gente achou interessante ter essa integração para eles entenderem um pouquinho da realidade também de vocês. E parece que foi uma grande surpresa ver de perto os estúdios da TV Zoom. Eu, sinceramente, eu estou surpresa, né? Muito bonito, pessoal muito elegante que trabalha aqui dentro, muito maquinário que eu não sabia que existisse tudo aqui em Friburgo. Friburgo realmente está de parabéns. Nunca pensei que fosse desse jeito. E para mim foi uma surpresa enorme, né? Conhecer isso aqui, né? Foi muito importante. Adorei. É uma surpresa. Vai voltar aqui para ver a gente de novo? Com certeza. Então está ótimo. Agora eu vou dar um beijo. Obrigada, viu? Obrigada. 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 Com a visita, o incentivo e toda a audiência de vocês que nos acompanham diariamente pela TV Zoom. Muito obrigada. E o Zoom Notícias fica por aqui. Confira as principais notícias do dia logo mais às 15 para as 7 da noite pelo Zoom TV Jornal. E agora, na sequência, confira o Zoom Motor com o Landry Schettini. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho